Música Música Vamos que vamos galerinha Roosevelt Potter aqui de novo Com o jogo Monster Hunter World Explorando o último mapa aí do jogo E vamos caçar mais um monstro galera É isso aí, vamos em busca de mais um monstro aí E vamos que vamos galera Vambora Pegar esse bichão aí Com essa bela build de martelo Utilizando aí o martelo da árvore do diabo Beleza galerinha Vambora Vamos lá Lembrando Não esqueçam de deixar Aquela chinelada no joinha galera Vambora, vamos partir E vamos que vamos Deixa eu botar um negócio aqui E o nosso bicho não é aquele lá não galera Esse é depois Esse é depois Tem que tirar ele dali Ou é o outro lá pequenininho É o menor Sai bicho É aquele lá É esse aqui que nós iremos enfrentar Galera É esse aqui Rapaziada É esse aqui rapaziada Vamos atrás Ai Pera aí Sai daí meu filho Cai bichão É pra cair Toma ele Toma ele Essa marretinha Essa marretinha tá boa Galera Opa Não deu tempo Socorre Tá com medo Negocinho ali Era pra bater Na cabeça dele Nossa Oba Deixa eu encher meu life todo Pra não morrer Não deu tempo Não deu tempo Galera Que chato Dei mole Vamos lá Primeira morte Dei mole Dei mole Esperei muito Vamos lá Dei mole Pra você Vem bicho Fia De uma égua Né Uuuuh Ué Pra onde que ele vai Pra lá Pra cima Eita Sério Que ele veio pra cá Oxeta Bicho Ele foi atrás Do outro bicho O que que houve aqui Que coisa Vem pra cá Então Não Não é pra cá Ih Tô indo tudo errado Galera Calma aí Bicho Ele foi pro lugar Errado Eeeh Complicação Esse bicho Bicho Foi pra lá Fazer o que Eu não sei Que coisa Cadê ele Não sei Que 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 Eu vou falar Em cima Esse maluco Maluco Ele veio de vir Pra cá Ele foi pra lá Ha ha Ai Que coisa É que coisa Galera Viu isso Ao invés De vir De vir Pra cá Ele foi pra lá O maluco Vem Esse bicho Doido Toma Bicho Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Bichinho Tá Tá Uma giratória Na cabeça Dele Tá Uma giratória Cuidado Cuidado É por isso Que ele joga É bom Ficar de frente Pra ele Não Toma É bom Ficar de frente Não Galera Ele tá Com esse negócio Aí Vamo sempre Ficar perto Dele E E Dormiu Tirou Uma soneca Vou dar Um concentrado Nele Aqui Mais perto Pronto Pronto Eu acho que agora já dá pra capturar Galera Dei um molezinho ali Dei uma morridinha Bobinha Agora é só capturar a criança Só capturar o beat Dei aquele molezinho ali Vamos lá Molezinho que eu dei Pronto Fechou galera Mais um monstro capturado No Monster Hunter World Que coisa não É isso ai galerinha E no próximo Monstro a gente volta Com mais um vídeo Beleza E até o próximo galera Tchau Tchau Tchau.